Olá, eu sou a Luciana Liviero, você está no canal Luciana Liviero e o papo desse vídeo é Olimpíada. Tudo de diferente que está acontecendo nessa Olimpíada de Tóquio. A começar, claro, pela pandemia, mas não só isso. O nosso assunto hoje é sobre o sexismo nas competições, especialmente nos uniformes. Está tendo uma grande discussão sobre mulheres tendo que usar biquínis, roupas coladas ao corpo. Será que isso é necessário para um bom desempenho nas competições? Ou será que é puro sexismo, como algumas delas estão dizendo? Para falar sobre esse tema, eu vou te chamar aqui, vou convidar uma veterana nesse assunto que sabe bem que já esteve aí nessa situação, nesse lugar e vai poder conversar muito bem com a gente sobre isso, que é a Magic Paula. Magic Paula, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem, Lu? Prazer estar aqui com você. Espero que você esteja bem, com saúde, todos que estão aqui acompanhando a gente. Eu estou vendo com muito, assim, sabe quando o tempo fala, chegou, né? Podia ter chego lá atrás e nós poderíamos ter sido, talvez, as mulheres que levantaram essa questão, que incomodavam demais, que eu acho que o que é bom é o que é confortável para as mulheres fazerem esporte, não é o que escolhem para as mulheres fazerem esporte, né? Eu acho que é uma Olimpíada diferenciada, é uma Olimpíada em que a gente está vendo várias ações, vários atos de as pessoas tendo oportunidade através das mídias, para o bem e para o mal, como a gente sempre diz, né? Ou vai ser algo que podemos levantar algumas bandeiras interessantes, importantes, de mudança, de transformação, e outras que não fazem muito bem, que eu vejo essa utilização das mídias de uma forma sem equilíbrio, também isso é prejudicial ao atleta, mas eu acho que a gente tem visto muitas coisas boas acontecendo, né? Eu acho que essa é uma delas. Eu, assim, eu comecei a jogar, e quando eu comecei a jogar, a gente usava aquele, a tanga mesmo, a tanguinha, eu cheguei a usar a tanguinha, joguei pela seleção com a tanguinha, e um campeonato sul-americano que a gente foi no Paraguai, numa ação lá de um rebote, que você pula, quando erra a sexta, você pula para pegar a bola, uma das jogadoras da seleção brasileira, estava com as pernas abertas, pegando esse rebote, e o fotógrafo tirou uma foto, e essa foto foi para o jornal no dia seguinte. E aí, a partir daí, os dirigentes tiraram essa tanguinha que a gente jogava. E aí vieram, com ele vieram algumas coisas que a gente não escolhia, né? Viam mais as coisas que eram para os homens, então, os shortons enormes, as blusas enormes. E aí, a gente teve um momento que a gente chegou na Olimpíada de Atlanta, em 96, nós chegamos uma semana antes para disputar a competição, e para nos adaptar, né, aclimatar com Atlanta e com os espaços, com a vila, com o ginásio, e chegar nos nossos uniformes, nesse momento, numa caixa, em algumas caixas, e quando a gente começou a abrir, eram tamanhos três, quatro vezes maiores do que o que a gente vestia. E aí foi uma correria, atrás de uma costureira, para que ela adaptasse os uniformes para nós. Mesmo assim, eles ficaram enormes. E aí, havia crítica. Sempre que a gente, pelo menos quando eu voltava, os amigos, eu falava, nossa, mas que uniforme é aquele? Não pode ser um uniforme mais feminino? E aí, a Austrália surgiu com um macaquinho colado no corpo, que alguns clubes aqui no Brasil aderiram. Eu, inclusive, joguei com esses macaquinhos. Mas, confesso que não era nem um pouco confortável para mim, porque era um macaquinho que ele subia o tempo todo, eu ficava mais preocupada com o macaquinho do que com o jogo. E aí, depois você vai se acostumando. Mas, isso é porque são escolhas feitas, não por quem vai usar, vai utilizar aquele material. São escolhas feitas pelos dirigentes, que na grande maioria, ou na massacrante maioria, são homens. Sem dúvida, Paula. O que a gente está vendo agora, quer dizer, você contou aí para a gente, curioso, que antes as mulheres tinham que vestir praticamente uniformes masculinos, que não eram feitos para elas. Depois houve essa mudança e parece, então, que optou-se por mostrar o corpo da mulher. É o caso, por exemplo, que a gente está vendo jogadores do vôlei de praia, reclamando de terem que usar biquíni. Elas querem usar short. A gente viu o que aconteceu no campeonato europeu com a equipe feminina de handball de praia, que, por usar short, trocar o biquíni pelo short, foi punida. E aí, entra a cantora Pink, a cantora americana, de quem eu sempre fui fã, agora mais ainda, e falou, deixa que eu vou pagar a multa, que o comitê do esporte impôs a elas, tipo, nove mil reais. Ela falou, eu vou pagar. E nós estamos vendo também as ginastas olímpicas, da Alemanha, por exemplo, aconteceu, de elas trocarem o colar, o maiô que elas usam, por um macacão. Também, com o corpo e tal, e parece que não alterem absolutamente nada o desempenho delas. Esse é o ponto, né? Talvez até pelo contrário, Paula. Você, com uma roupa em que você se sinta ali meio exposta, vai fazer um movimento mais radical, aquilo pode sair do lugar? E isso, de repente, pode estar atrapalhando, inclusive. Elas vão se comportar. Fora o constrangimento, né? Eu acho que existe um constrangimento do estou aqui, estão me observando pelo que eu faço, pelo que eu sou, como atleta, ou pelo corpo que eu tenho, ou porque eu estou com essa exposição no meu corpo. Então, assim, eu acho que chegou tarde, mas chegou. Eu acho que é uma geração que está dizendo, não, nós não vamos usar mais o que não é confortável, o que não é legal para a gente, entendeu? Então, é uma Olimpíada bem diferente, bem diferente que vai mudar, e a gente vai conseguir transpor vários paradigmas, né? Eu estava lembrando até, quando a gente foi campeã, não sei se foi mundial ou pan-americana, a gente foi capa da revista Manchete, na época, eu e Hortência. E a foto, nós duas estávamos de maiô, com a medalha, o que tinha a ver o maiô com o que a gente fez, com o basquete? Nós não ganhamos uma medalha por fazer natação, ou maratona aquática, ou aquele nado sincronizado, a gente jogou basquete, né? Então, eu acho que isso já acontece há muito tempo, a gente vê fotos de jogadoras, do vôlei de praia, que aparece só o bumbum, com ela fazendo a sinalização da julgada, né, aparecendo. Então, eu acho que vem em boa hora, e que bom que essa geração não engole mais, né? Não vai por ela abaixo, as coisas que determinam, e que vira até lei, vira obrigação, que você é multado, se você não seguir a regra, né? Que regra é essa, né? Quem criou essa regra, né? Pois é. Mas será que vai ter força pra mudar, de fato? A gente tá vendo as manifestações, a gente tá vendo uma vontade, um coro aumentando. Será que vai ser suficiente? E mais? Eu diria que pra dar certo, precisa do apoio masculino. A gente precisa de ajuda. Ah, eu acho que sim, eu acho que a gente não pode generalizar, eu acho que a gente tem... Eu digo duas pessoas, né? Sim. Mulheres atletas. Eu acho que é uma cultura que a gente também tá tentando incorporar nessa nova geração, né, do respeito à mulher, né, desde criança, dizer que ele tem que respeitar a mulher, se ela quer, se ela não quer, né, se ela disse não, é não, né, então acho que a gente já vem num processo construindo isso com essa nova geração de jovens, de meninos, meninos e de uma maneira geral. Então, eu entendo que o movimento está aí, os movimentos estão criando força, né, eles estão... Teve já movimento de racismo, já tiveram várias coisas. Outro dia eu vi um atleta brasileiro reclamando que o cara que é da mesma delegação dele de atletismo tava escutando funk e ele queria dormir. Então, eu acho que é uma geração hoje que tem as mídias pra expor os seus dilemas, as suas dores e... Até a exposição da ginasta americana, que ela disse assim, eu não estou com cabeça pra fazer isso. E muitas vezes a gente foi lá pra dentro sem cabeça, em troco de uma medalha, né, Simone Baird. Então, eu acho que... Que coragem, Paula. De coragem que hoje a mídia, ela tá muito próxima, né, em 15 segundos você manda uma mensagem pro mundo, principalmente essas pessoas que têm a capacidade de atingir um público maior, como a Osaka, né, que foi a atleta japonesa que acendeu a pilha na abertura e também expressou essa pressão, né, exacerbada da vitória, da conquista da medalha, que eu não tô cansada, né, e é uma geração que foi muito pressionada desde muito jovem. Uma profissionalização muito precoce, meninas e meninos que com 12, 13 anos já estavam sendo tratados como profissional. E aí, passa 10, 15 anos, você já não aguenta mais fazer isso, né, não aguenta mais essa ausência da sua vida, de ser uma pessoa normal, né. Pois é, que coragem da Simone Biles, né, de ter essa firmeza nessa posição dela, né. De fato, é uma nova geração, é uma nova cabeça e talvez estejamos diante de uma Olimpíada que vai mudar essas regras, esses costumes, né. Vamos ver, é o tempo que vai dizer, né, Paula? Ah, que bom, acho que o tempo muda, as gerações mudam, a gente tem que mudar com elas e a gente tem que seguir o que o mundo quer nesse momento e a evolução, a gente tem que evoluir. É isso aí, evolução. Paula, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, é sempre bom falar com você, sempre boas lembranças, toda vez que eu tenho um grande ato da população brasileira. E muito obrigada, boa sorte, e qualquer coisa a gente volta a se falar daqui a um tempo. Obrigada, Lu. Um programa para você também. Um beijo. Um beijo grande, querida. Obrigada. É isso aí, gente, esse bate-papo maravilhoso com a Magic Paula. O que vocês acham, hein? Vocês são a favor dessa troca dos uniformes? Vocês são a favor de que essa nova geração realmente imponha limites na roupa, no comportamento, nessa dedicação exacerbada, talvez, ao esporte, nessa pressão que eles sofrem demais, psicológica, para ter que vencer? Será que as Olimpíadas do Japão vão ser um marco da mudança? Deixa aqui no comentário para mim, não esquece do seu like e de compartilhar esse vídeo, tá bom? Vamos gerar essa discussão por aí porque acho que vem coisa boa. Beijo, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON